É isso aí, quer mais aqui? Boa tarde, viu o posto de Morbius? Pois é, só o posto de Morbius não saiu? Vamos dar uma olhada aqui no teatro? Teatro, teatro. Eu tenho que voltar com os sons também, né? Teatro. Vamos entrar no teatro pra ver se eu consigo ver aqui o posto do Morbius. Cadê aqui? Pararé, pararé. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá chegando um monte de coisa aqui de... de que não é bem de culturas pop. Pra esse... Ah, porque eu fiz, né? Eu fiz uns tweets, uns stories aqui. Deixa eu ver se eu acho que alguém me mandou esse... Esse Morbius aqui. Aqui, ó. Apareceu. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Acá. Ah lá. Morbius. Deixa eu ver. Eu... Tem uma galera que adora comentar pôster. Esse pôster tá feio, esse pôster tá bonito. Esse pôster tem cabeças flutuantes. Cara, eu... Eu... Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Porque eu não consigo. Pra mim tá tudo lindo. Eu sempre acho legal os postos. Aqui eu tenho o George Leto aqui com a... De toca. Aqui os coadjuvantes fazendo um... Um azinho. Um A. E aqui tem um A. Outro A aqui à direita. Esse A é de quê? Me ajuda aí. O que é que... O que é que significa esse A aí? Esse A eu não sei não, hein? Não é de Avengers, né? Você me ajuda aí. Aqui, ó. Alguém tá comentando aqui, ó. É o A do Geradleto. Não deve ser. Deve ser algum tipo de... De... Alguma coisa que vai acontecer ali na... Na... Na trama, né? Às vezes tá... Tá óbvio e eu não tô conseguindo que pensar por quê. Tem morcegos. Um helicóptero com mais morcegos no meio. Do lado aqui tem o Morbius transformado em Morbius atacando alguém. Eu gostei das ondas... Do... Eles não podem botar Marvel, os Morbius, né? É o filme da Sony. Eu achei interessante porque não tem nenhuma citação ao Homem-Aranha. O Morbius, eu falo isso no canal algumas vezes. O Morbius tem uma... Tem alguma... Algumas vantagens. Pequenas vantagens, mas tem. E uma delas é porque ele é um vampiro, né, cara? E vampiro é um negócio fácil de assimilar. Todo mundo sabe o que é vampiro. Então, o que é o Morbius? Ah, é um vampiro? É de boa pra quem não conhece o Morbius acompanhar. E até mesmo pra quem não sabe que se trata de um vilão do Homem-Aranha. Porque não é um vilão do Homem-Aranha popular, né? Clássico. Aqui tem algumas... Deixa eu ver se alguém aqui deu uma... Deu algum palpite razoável sobre o Ado Morbius. O I de Alan, que é meu nome, não pode ser. O I de Aranhas. Três Homem-Aranhas. O I de Ascop. O I de Anitta. O I de Andrew. Confirmado o Andrew Garfield. Ah, não. Chega. Rose chegou agora. Não, Rose. Acabamos de começar aqui. Por que eu tô com essa cara? Acabei de explicar, Ricardo. Tenho que voltar, então, aí na live pra poder saber. É, o Morbius poderia encontrar o Coringa no multiverso. Oi, imagina. É, acho que ninguém sabe que A é esse, né? Não é da empresa que financia as pesquisas do Dr. Morbius, não? Não tem nenhuma empresa do Homem-Aranha com A? Eu não consigo me lembrar. Depois a gente procura. Aqui, pelo menos, nos comentários, tem ninguém falando, não. Tô dando uma olhadinha aqui. Eu fui atacado pelo Morbius. Hype zero para Morbius. É, Morbius tem essa coisa, né? É, foi sendo tão adiado, tão adiado que... Acho que as pessoas perderam um pouco a manha do Morbius. Morbius tem essa coisa, né?